Se tu fizer dois gols e a gente ganhar, vou te dar essas folgas. Primeiro tempo, 2x0. Não, foi 3x0, acho. Já fiz três gols. No intervalo, quando eles chegaram no vestiário, já estava metendo o pé. Tinha comprado a passagem antes, esperando que poderia acontecer. Do que se sabe, e acabou acontecendo. E ficaram, ficaram e continuaram ficando. Eu vim para o Brasil e passei meu carnaval.